Vamos ver o que aparece aqui. Não aparece quase nada, rapaziada. Somente um vídeo do DNX, mas não aparece nada. Hoje eu vou ensinar vocês como trocar suas skins de CSGO, que são skins ruins, skins zoadas por alguma das skins melhores, até mesmo faca. Como conseguir uma faca numa troca de skins de CSGO. Mano, pega essa visão. Hoje eu vou ensinar vocês a como trocar, vendê-la até para o site, essas skins e muito mais. Onde que a gente começa? A gente começa indo para o Skins Monkeys. Pesquisa Skins Monkeys no Google. Como vocês podem ver, ele basicamente sempre é o primeiro. Aí você vai falar assim, mas pesquisou o nome, é claro que vai ser o primeiro. Não, outros sites aqui por cima, que não sei o que lá, que é patrocinado, mas não. Para você trocar suas skins, um dos melhores sites é nada mais e nada menos que o Skins Monkeys, beleza? Galera, eu vou mostrar para vocês é o seguinte, vai ter um link na descrição para você estar trocando as suas skins de CSGO. Como assim, DNX, trocando as suas skins de CSGO? Você pode pegar o link e com esse link você vai ganhar 5 dólares, mano. Meu Deus do céu, 5 dólares na sua primeira troca. Eu vou mostrar para vocês aqui, galera, algumas coisas. Tipo assim, antes de tudo, antes de iniciar, se você vir aqui no botãozinho do mais aqui, rapaziada, vocês vão ver que vocês vão poder adicionar saldo dentro do site. Mas para que eu vou adicionar saldo dele? Deixa eu explicar. Primeiramente, galera, que vocês vão ganhar skins de graça. Por quê? Um grande motivo é justamente por isso aqui, ó. Pix, 35%. Vamos pôr aqui, rapaziada, que você deposita 25 dólares, ok? Você vai ganhar 30% de bônus. Quando você digita o cupom DNXCSGO, você clica aqui, ó, resgatar, a gente vai ganhar mais 5% de bônus. Então, você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito, certo, rapaziada? Então, você vai estar ganhando, ó, se você depositar 25 dólares, você vai ganhando 33.75. Só para vocês terem uma noção. O preço das skins aqui é justo, entendeu? Então, automaticamente, você percebe na seguinte forma, que você já vai estar lucrando se você depositar dentro do Skins Monkeys. Vamos pôr aqui, galera, que vocês depositam mil dólares. Você vai ganhar 350 dólares de graça. É muito, é muito, pô, é 5 mil. Mas assim, pensa comigo, você vai ganhar 350 dólares de graça? Vamos ver quantos que está 350 dólares de graça? É 1.745 reais totalmente de graça. Você vai tirar quase 7 mil reais em skins de CSGO e vai profitar, irmão. Olha para você ver, rapaziada. Mano, é muito lucro ou não é? Se você quiser, tipo, comprar skins, mano, aqui é o melhor lugar para você estar fazendo isso. Porque, simplesmente, mano, você vai ganhar 35% de bônus no depósito. Então, o lucro é certo. Você vai ganhar 350 dólares. Mas lembra, você tem que utilizar o promo code DNXCSGO. Eu vou deixar um link aqui na descrição, galera, para ficar mais fácil para vocês. Mas se vocês quiserem entender essa situação, faz dessa forma, porque aqui é um pouquinho melhor. Vou deixar com vocês essa, se vocês querem depositar, vocês podem depositar via criptomoeda, cartão de crédito, Pix, boleto. Até Google você pode, Caixa, Santander, Open Banking, Itaú, Bradesco. Todo tipo de forma de que dá para depositar, o site aceita, tá bom? E é muito produtivo, rapaziada, que você vai ganhar muito saldo de graça. Após eu ter feito isso, eu vou mostrar para vocês agora que vocês podem lucrar também na sua troca. Quando você clica aqui, ó, 5 dólares de graça, ou se não, o senhor vai aí no link da descrição, utiliza o código promocional, tudo mais. Então, galera, DNXCSGO, você resgata, ó, código resgatado com sucesso. E você vai ganhar aqui, ó, inclua 10 dólares para obter aqui 50 centavos. Então, se você depositar 10 dólares aqui, ó, tipo 10 dólares, eu já estou ganhando aqui, ó, 2, já estou ganhando 50 coins de graça. E se você for adicionando, rapaziada, você vai ganhando saldo de graça, tá vendo aqui, ó? Vai para vocês verem, ó, inclua 23, não sei o que lá. Quanto mais você incluir as suas skins nas suas trocas, vocês vão conseguir ganhando os bônus. Mano, então, tipo assim, só nas trocas você já ganha skins de graça. Pensa só, rapaziada, para só um minutinho para pensar. Vale a pena trocar as minhas skins de CSGO? Mano, às vezes você pega as suas skins, pega aqui, ó, 10 dólares, você já vai ganhar, mano, 2,50 de coins. Para você fazer o quê? Mano, é muito positivo, rapaziada. É só vocês raciocinar. Os dois itens meus estão dando 10,65. Com o meu saldo extra, está vindo aqui, né, galera? Juntando 50 coins do bônus na primeira troca, né? E por aí vai, rapaziada. Deixa eu ver aqui que eu vou caçar uma skin para a gente trocar mesmo, tá? Algumas skins que dê para trocar, né, rapaziada? Eu vou pegar essa M4 Nionoyer aqui, beleza? E aí, o que você vai fazer? Aqui, como vocês podem ver, tem um bloqueio por 8 dias, que é o bloqueio da Steam. Quando você clica aqui assim, galera, ó, negociável, é porque está disponível para a sua troca, para você consegui-la. Aí aqui você coloca o valor que você deseja, né? Porque é 6 dólares, eu vou ficar com 6,26. Então vamos ver uma skin um pouco melhor, assim, me agradaria, que tu estivesse precisando, né? Por exemplo, eu tenho uma M4, mano. Talvez eu queira uma K, eu posso pegar uma K, fio de teste, etc. Ou uma MP9, por aí vai, né, galera? Você pode trocar suas skins e ainda sair com saldo profitante, certo? Eu vou pegar, galera, uma Kzinha que eu quero muito, que é essa daqui, ó. Planto de disruptura. Inclusive, tem basicamente disponível para você resgatar lá na twitch.tv.dnxsg, tá bom? De graça, é só assistir, você farm a ponto, você pode trocar. Mas vamos lá, rapaziada. Aqui, ó, 5,96. São 3. Aqui já mostra os adesivos que tem também. Tem que olhar muito isso aqui, ó. Isso aqui tem um stick, eu acho que é dourado, rapaziada. Eu acho que é dourado esse stick aqui, mano. Eu vou pegar esse aqui, tá bom? E aí, eu vou ficar o seguinte, ó. Vai ficar 30 centavos aqui a minha troca. Mas tem problema não, vamos lá. Vamos concluir essa troca aqui, então. Para a gente fazer o profit, tá bom, rapaziada? O profit das skins. Porque ainda eu vou ficar com saldozinho. Eu posso basicamente pegar as negócios. Ó, galera, já chegou aqui para mim, ó. Bonitinho, rapaziada. Não tem erro, não. Bonitinho, ó. É o seu item por outro item, tá ligado? É muito produtivo, galera. Às vezes, tipo assim, eu estou falando para vocês. Não é que vocês precisam trocar suas skins. Mas, às vezes, você quer pegar uma K47. Às vezes, você está enjoado de uma skin. Você vem cá e troca. Agora, o que eu acho que recomenda... O que eu recomendo para os senhores mais é os depósitos, rapaziada. Quanto mais você depositar dentro dos skins monkeys, você pode profitar muito. Porque é 35% de bônus no seu depósito. Então, é algo que, tipo assim... Só se você for muito leigo, mas dá para ver que vale a pena, mano. Dá para ver que não é uma coisa que é ruim. E você pode pegar várias skins, mas em chegar a 2 mil reais de graça em skins, mano. Ou é o melhor site para você comprar suas skins e também trocá-las. Compra e troca de skins de CSGO, tá bom, galera? Aceitar a troca. Eu aceitei a troca. Já vai aparecer para mim confirmar aqui. Eu vou confirmar. Já confirmei. Eu acho que vou dar OK aqui. E já vai estar no meu inventário, tá bom, rapaziada? Aqui, ó. Inventário. E já está aqui minha AK de suptura com alguns adesivos aqui interessantes, tá bom? Eu não sei se esse adesivo é dourado, mano. Não sei qual que é a brisa dele, não. Mas, ó. Já está tudo certo. Este pedido foi concluído. Volte para as trocas, tá bom? E aí, eu fiquei com o saldo disponível aqui, galera. Todo saldo que passa, todo saldo que sobra, vem diretamente para a aba do site. E você pode, sim, resgatar skins com o saldo que sobra, tá ligado? Então, tem uma aqui, ó, de 30 centavos. Eu vou mostrar para vocês, para vocês entenderem a situação, tá bom? Quando esses itens de 30 centavos, rapaziada, basicamente não estão tendo aqui disponível, não consigo achar. Por quê, galera? Deixa eu explicar para vocês. O trade lock, muitas skins baratinhas, o pessoal compra tudo. Porque aqui, além de tudo, as skins saem mais baratas. E o pessoal acaba que compra tudo. Você pode fazer o seguinte, mano. Você vem aqui, ó. Seleciona aqui, ó. Compra aqui a sua skin. Itens para troca. Você vem aqui, ó. Trocar. Isso aqui, ó. Não mostrar também. Continuar para troca, né, rapaziada? Continuar para troca e processando sua troca. Agora, os itens vão ficar dentro do site, tá bom, galera? E quando ficar disponível para a gente estar enviando, eu vou receber. Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês gostaram, deixa o like aqui e se inscreva no canal, tá bom, rapaziada? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou e fui.